Já conhece, fazendo parte do grupo novamente do ACP, aqui com o zagueiro Gabriel. Gabriel, voltando aí para o ACP, mais uma temporada aí. Qual o objetivo aí do Gabriel? O objetivo agora é diferente, né? A gente tinha o objetivo de manter os outros anos, é o quarto ano já aqui, os outros anos, os anos que passaram a gente tinha o objetivo de manter o clube na primeira divisão, né? E fazer um bom trabalho para, quem sabe, chegar a disputar título. Agora é outro lado, né? A gente está na segunda e tem que trabalhar para voltar onde o clube sempre mereceu estar. Gabriel, acabou jogando em algum outro clube ou ficou por aqui? Eu tive uma lesão, rompi os ligamentos de tornozelo e fiquei sete meses parado, né? E acabei me recuperando há um mês atrás. Acertei, estou em casa e vou voltar a vestir a camisa do ACP. Bom, segundo visão, me parece que até pela presença do Lio, para vocês aqui, que é de Paranavaí, parece que é uma esperança maior, né, Gabriel? Com certeza, né? Ele deixou o Blank bem claro isso. Precisa contar com todo mundo, né? É uma questão muito forte, muito disputada. Se tiver que jogar feio, vamos jogar. Na hora de jogar bonito, vamos jogar. O grupo está fechado, está concentrado e está entendendo bem a proposta desse trabalho que ele colocou para nós. Bom, a gente vê um Gabriel diferente, né? Até de barba, né, Gabriel? É um estilo aí, mas é um pouquinho por causa do sol também, né? Pega bastante e fica ruim, mas é só por um pouquinho só. Uma boa temporada para você. Tomara que você possa ser aproveitado aqui, Gabriel. Obrigado para todos nós.